Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Slasher, Camp Massacre. Joguinho de terror. E antes de eu ir, deixa eu ver se tem aquela opção do... Não, tem não. Aquela opção do VHS, né? Que tá produz... Eu vou vingar você. Eu vou matar todo mundo. Eu não sou mais o mesmo. Eu estou cansado de me segurar. Eu acho que era isso. Eita, caralho, caralho. Noxus Game Studio Presents. Tá, anda, mudar item. Voltar pra mão, correr, interagir e zoom. Que voltar pra... Tá bom. Ixi, Maria. Abra a porta, tá? Abra a porta. Não, não. Eu não vou abrir a porta. Me deixa em paz. Eu quero ver minha casa primeiro. Não, mas aí se eu for abrir a porta, vê pela janela. Não precisa. Mano, olha isso aqui. Olha isso. Não tem nenhum olho. Não tem nenhuma janela aqui pra ver quem é. Não, eu sinto muito. Eu não confio em quem está batendo nessa porta. Eu sinto muito. Tá bom, vou abrir. Oi. Taylor, eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu sou o James. Mano, o que você quer? Eu estava tendo um bom sonho aqui. Ah, eu sou o Taylor. Cara, a porra toda desapareceu do acampamento. Isso é muito estranho. Cara, você realmente me acordou por causa disso? Não só por isso. Tinha alguma coisa no chão. No chão. Parecia sangue. No chão. Foi foda. Beleza, muito boa a sua pegadinha. Agora eu vou dormir. Cara, eu não tô brincando. Meu Deus do céu, Babi. Desculpa. Cara, eu não tô brincando. Por favor, vai olhar. Eu tô... Eu fico cuidando da casa aqui. Beleza, James. Beleza. Eu vou olhar. Mas se eu não tiver nada, ou vocês estiverem só festejando, me parece bem óbvio. Óbvio. Vindo de adolescente no acampamento. Você vai comer a grama do solo mesmo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, moleque? Beleza. Toma cuidado, cara. Aí você vai comer. Encontre seus amigos. Tô indo lá. E aí, que bonitinho. Agora é muito fofinho. Muitos amigos. Floresta. Tá, acampamento. Tô aqui pra acampamento, né? E se eu for... E se eu... E se eu ver aqui? Meu Deus, não é mesmo? Meu Deus, eu espero que isso não seja sangue de verdade. Aqui na frente de casa? O quê? Mas, gente... O cara tá acampando... Mano, tem uma casa... Aqui no meio do nada mesmo? Tá, eu não vou mentir que realmente tem uma ca... Opa. Vou conseguir pegar isso aqui? Não. Tem uma casa assim no meio do nada... Não dá pra existir, né? Tem uma casa assim no meio do nada. Mas eu teria muito medo. Tá, aqui é o quê? Aqui é a floresta. Eu vou na floresta? É a floresta, na verdade, né? Eu vou aqui na... Aqui. Tem entrada aqui. Tá, eu consigo correr. Opa. Puta que pariu. É... Não consigo pegar a chave. Eu esqueci todos os comandos. Tá, talvez eu volte aqui depois. Ou não, se eu morrer. Às vezes tem dessa. Aqui é a entrada. Tá, eu tinha que... Calma aí. Eu vou voltar pro... Pro menininho lá. Voltar pro menininho. Vou ver... O que ele tem a dizer? Menino? Tinha a mesma. Caralho, que susto, velho. Olhando assim, parecia que tinha duas pessoas ali. Mas não. Tá, eu vou lá pra puta que o pariu de novo. Ai, caralho. Eu tinha um microfone. Mouse. Ainda bem que eu não tenho... Estamina aqui. O outro tinha. Não gosto. Opa, tem uma casinha aqui. Oi. Caralho, que susto, velho. Meu Deus, que porra é essa? Espera, isso são quatro... Corpos, merda. Tem um... Tem apenas eu e James vivo. Nessa porra de lugar. Caralho, velho. Que susto, mano. Porra, vai tomar no cu, caralho. Vou te falar com o James. Não, aquele James... O James tá morto já. O que que tem por aqui? Tem só a entrada mesmo. O que que tá tido aqui? James, que roll, uh, area. Squirrel. Não, é squirrel. Mouse. Eu não sei o que significa. Eu fiquei com preguiça de raciocinar um e dois. Então, não vou traduzir mais. Agora o moleque ali já morreu, né? Cadê? Olha, ele tá aqui mesmo. Ele tá aqui ainda. Oi. Cara, eu achei quatro corpos numa casa perto da entrada do acampamento. O quê? É, o que que a gente faz? É... Tem algum... Não tem nenhum sinal de telefone. Bem, você e eu... Você e eu vamos naquela casa. E você vai me ajudar a ver se tem mais alguém vivo. Ou ao contrário, a gente pega os corpos. Não, não. Eu não vou tocar em corpos mortos. Muito menos olhar pra eles. Vamos lá, você precisa me ajudar agora. Merda. Droga. Por que isso tá acontecendo comigo? Tá, vai pra casa. Ah, olha ele aqui. Ah, foi você, né? Seu filha da puta. Foi você que matou. Menino, vai na frente aí. Eu vou olhar pra você. Esse moleque vai sumir. Mano. Ele vai sumir. Olha isso, ó. Olha, ele nem corre junto comigo. Olha, esse moleque vai sumir. Vai sumir. Tá bom. Você tá comigo? Tá comigo? Segura a minha mão. Tá comigo? Segura a minha mão. Vem comigo, James. James. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Tá vendo? Caralho. Nem fudendo. Não, James. Ah, merda. Ixi. O homem. Sobreviva? O quê? Vamos ver. O homem tá vindo. É o homem. Olha ele. Olha como vem. Meu Deus, a música. Eu tô postando aqui no meu queixinho. Ih. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele está vindo. Ah, não. A música para, de repente. Como que é? Aqui tem que estar. Puta aqui pra floresta. Aqui por meio da floresta. Por que tem um carro aqui? O carro não tem. Tá. Tá, beleza. Eu já sei. Eu consigo sair daqui? Não consigo. Ele me machucou? Ele me machucou, mano. Ah, vai se foder, né? Eu consigo. Caralho, que susto, velho. Que medo. Não, ele tá me machucando, gente. Isso é foda. Peguei... Véi, caralho. Aí, peguei a gasolina. E tem uma chave também. Não sei onde. Tá, mas como que eu vou colocar essa pós? Não sei se esse cara tá me perseguindo. Eu não me curo? Me curo. Peguei a chave. Ai! Caralho. Ah, beleza. Beleza, eu morri. Ah, tá. Volta daqui. Beleza. Beleza, beleza. Ok, ok. Mano, essa música para... Não mudou nada. Vai se foder, velho. Ai, esqueci. Esqueci de pegar a chave. Eu não consigo pegar o... Eu não consigo pegar isso agora? Não sigo, beleza. Cadê ele? Mano, ele tá me machucando, velho. Filha da puta. Luceta. Cai, cai. Tá, tá. Olha só, ainda bem que eu vi essa chave. Tá, achei que ele tava atrás de mim pra sempre. Puta que pariu. Eu ia chorar. Aí, bota aí... Porra. Boa, boa. Foi? Atropela ele, caralho. Eu dirijo? Ah, não. Eu não vou ter que abrir essa porra, não, né? Perfeito. Final bom. Caralho, que jogo bom, mano. Nossa. Me arrepiai. Me arrepiai. Nossa. É isso? Acabou mesmo? É isso, acabou mesmo. Eu acho que o outro final era eu morrendo mesmo, né? Eu acho que não tem um final ruim. Tanto que nem... Só aparece o final bom. Bom, gente. Mas é isso. Esse jogo foi... Esse jogo foi ruim. Foi ruim mesmo. Mas... Foi divertidinho. Deu pra se divertir um pouquinho. E eu espero que vocês tenham se divertido também, mano. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição. Comenta aqui embaixo o que acharam, por favor. E é isso, velho. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.